Como é entender um prefeito, ele tem que atender a necessidade da população, né? Ah, e são muitas coisas, coisas que eles não andam fazendo, né? Que poderiam fazer mais, né? Pela população, pela cidade. Não sei. Não? Geralmente. Eu acredito que ele trabalha com a gestão da cidade, né? Mas especificamente, o que ele faz não. Vamos então descobrir juntos quais as funções do prefeito? Bem, primeiro ele tem uma série de responsabilidade quanto aos espaços públicos da cidade. Cabe a ele realizar obras, incluindo reformas e revitalizações. Também cabe à Prefeitura asfaltar e fazer a manutenção de ruas e avenidas, além de garantir a limpeza delas. O cuidado com praças e parques e a preservação do meio ambiente também estão nesse rol de responsabilidades. A garantia de transporte público, de qualidade e a organização do trânsito também são funções do prefeito, viu? Cabe a ele também a proteção do patrimônio histórico e cultural da cidade. E vamos falar de educação? Bem, o prefeito é responsável pela oferta de vagas em creches e pré-escola e no ensino fundamental, ou seja, da primeira a nona série. Assim, é dele que é preciso cobrar a construção de novas creches e escolas da educação básica, o aumento do número de vagas nas unidades escolares, o transporte escolar, a manutenção e reforma nesses espaços e a qualidade da merenda escolar na pré-escola e ensino fundamental. Na saúde, as atribuições são divididas entre município, governo do estado e governo federal. Ao prefeito cabe principalmente a saúde básica, ou seja, a construção e manutenção de postos de saúde e de unidades de pronto atendimento, as UPAs. Em cidades de médio e grande porte, o prefeito também pode ser responsável por unidades de saúde de atenção intermediária, inclusive hospitais. Vale lembrar que tanto na saúde como na educação, a prefeitura depende também de recursos estaduais e federais para conseguir implementar e manter o serviço. Existem, inclusive, repasses obrigatórios. Não podemos esquecer que o prefeito também elabora projetos de lei e envia para a Câmara Municipal, além de ser o responsável por sancionar as propostas aprovadas por vereadores e transformá-las em novas regras para a cidade.